Logo aos 4 minutos, o Juventude deu a dica de que seria jogo bom. Bom pra gente, né? E bom pro Novo Hamburgo. O Jardel marcou para o time da Terra da Uva, mas 5 minutos depois, o Márcio Rã cruzou e o Mendes pensou, aham, pra mim, tá, tá, empate do Novo Hamburgo. Aí o time do Rã virou o jogo com o Alexandre. Agora um gol cinematográfico, Atos, o mais velho dos 4 mosqueteiros, empatou o jogo contra o Novo Hamburgo ou New Hamburgo, se preferir. Aí a zaga do Juventude resolveu contribuir para o quadro, que beleza! E deixou o Paulinho Macaíba fazer o gol da vitória Nova Hamburguense, ou seria Nova Hamburguista. A dúvida paira no ar, certeza mesmo é que a final será entre Caxias e Novo Hamburgo para a surpresa geral.